Oi, oi, oi amigos, muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos aprender mais um passo a passo. Hoje nós vamos aprender a montar essas lindezas de complementos para arranjos sem frisador. A gente vai aprender a folha grande, a gente vai aprender a montar esse galho, fazer folhinhas soltas, tá? Isso aqui, ó, são três galinhos que eu montei com a aula de hoje. Essas pequenininhas aqui, ó, são uma folha e essa daqui é outra, ou seja, com duas folhas de EVA eu fiz tudo isso e ainda sobrou, tá? Vocês vão aprender a montar o modelador e a pintar. Se você já curtiu, já deixa aquela curtida para me ajudar, amores, e vamos a mais um passo a passo. Então vamos lá, amigos. O que nós vamos precisar hoje para nós iniciarmos o nosso passo a passo? A gente vai precisar de molde, tá? Esse molde aqui eu vou dar para vocês. Vocês vão riscar com a caneta e aí vocês vão pegar aqui, ó, a tesoura. Tendem conseguir, isso aqui vocês conseguem, é, em mercado, farmácia, papelão, vocês conseguem na rua mesmo, tá? E no comércio, eles jogam fora. Aí eu, em vez de vocês conseguirem assim, ó, esses mais amassados, tentem esse mais liso, tá? A gente vai cortar ele três vezes, porque eu vou cortar três vezes cada um, ou duas, tá? Eu vou explicar para vocês na hora de frisar isso, porque eu usei três e não uma só. Ele vai ficar mais altinho e vai ficar melhor para a gente frisar, ó. Na hora de frisar, ele mais alto fica melhor. A gente vai precisar de arame. Esse arame aqui, ele vende em lojas de material de artesanato. Não é o arame galvanizado passado na fita floral. Não cola, não dá certo. Tem que ser arame encapado. Esse arame encapado vende o rolinho, vocês conseguem comprar, tá? E aí vocês vão pegar aqui, ó, é o arame que vocês usam para as flores mesmo, tá? Esse vídeo são para as iniciantes, tá? Tem gente aqui no canal que vê o canal da gente, tá? Que já é até professora, já tem canal do YouTube e tal. E esse vídeo não é para você. Esse vídeo é mais para as pessoas que estão começando e iniciando. A gente vai colar uma aqui no centro e a gente vai começar a distribuir aqui, ó, de um lado. Primeiro a gente faz um lado, ó. Esse arame é tão fininho que até a tesoura corta. Se ficar soltando, vocês coloquem mais colinha instantânea. Não dá para fazer com a cola quente, tá? Na hora de fazer isso aqui, façam com a cola instantânea, porque se vocês usarem a cola quente, ela vai colocar... como que eu vou dizer? Ela vai ficar resíduo e o EVA, quando ele é modelado, quando ele é aquecido, ele pega a forma de qualquer coisa. Se tiver a colinha quente aqui, ó, vai sair no EVA e vai ficar feio. Então, para essa parte aqui, de vocês fazerem o frisador improvisado, vocês vão utilizar a colinha instantânea, tá? Vou fazer só um lado. Vou dar pausa no vídeo e depois eu faço o outro. 4. 4. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 6. E o outro. Aí a gente vai começar aqui, ó, intercalando. Onde não tem, ó, a gente vai começar a colocar. Sempre intercalando pra poder ficar bonito o friso. Onde não tem, ó, a gente vai começar a colocar. Mais aulinhas aqui do canal, eu sempre vou estar usando esse pisador improvisado nas folhas. Então, quando eu falar dele, vocês vão ter que vir nesse vídeo pra visualizar, tá? Aqui no rio tá chovendo muito. E aí tem um pouco de barulho no fundo. Se eu quiser parar aqui, ó, meu frisador já tá ótimo, tá? Pra quem gosta de pouco friso, vai deixar assim. Vai ficar mais natural, tá? Ele vai ficar ok, vai ficar ótimo. Ó, pra quem gosta de mais, é só vir colocando, adicionando mais, ó. Aí você vai adicionar mais aqui, aqui e vai subindo até em cima, igual essa daqui. Tá? Então, dá pra fazer com pouco e com muito. Por isso que eu trouxe já uma pronta. Se vocês quiserem fazer uma grande, vocês vão fazer, tá? Da mesma forma. Vocês não precisam fazer propriamente. só no formato que tá ali. Vocês podem fazer, ó, a folha da orquídea. Vou pegar e colocar ela toda reta. E aí E aí Vamos lá. Depois, pra que isso aqui venha a durar, vocês podem pegar o verniz marítimo, tá? E envernizar esse papelão, que ele vai durar mais. Esse é um frisador, gente, que ele não vai durar muito, porque ele é de papel. Quando ele estragar, vocês vão ter que fazer outro. É algo realmente, assim, pra que vocês venham trabalhar, pra vocês adquirirem o frisador de vocês, tá? Você aqui já tá curtindo a nossa aula de hoje. Bora deixar aquele like pra me ajudar. Eu compartilho já minhas aulas nos grupos, então, geralmente aqui no canal nem peço pra vocês compartilharem. Mas eu peço muito pra vocês curtirem, porque assim o YouTube entende que é um bom conteúdo e recomenda o vídeo, tá? Então, curtam aí e comentem, por favor, pra me ajudar. E assistam o vídeo até o final, tá? Os moldes vão ficar na descrição do vídeo. Depois vocês conseguem imprimir. Pra vocês poderem fazer. Eu sempre deixo os moldes, medidas, tudo na descrição do vídeo, tá? Eu não faço aula pra que vocês não consigam reproduzir. Pelo contrário, eu sempre dou tudo. Medida, quantidade, tá? Pra montar esses frisadores improvisados e montar folhas, vocês precisam de arame encapado. Vocês podem comprar pelo Mercado Livre, tá? Ou comprar em lojas de artesanato. Aí, onde ficar mais em conta, vocês peguem e comprem, tá ok? Aqui, se for facilitar a vida de vocês, vocês vão lá e comprem, ó. Eu fiz duas formas aqui. Filha, pega a esponjinha pra mim. Esse molde aqui... Esse molde aqui é o mesmo molde que vocês vão fazer esse daqui. Vocês têm a opção de frisar ele já no molde. Ou fazer quadrado. Tá? A gente que a gente vai utilizar hoje é a... Verde musgo da Acrilex 519. Verde esmeralda e o verde folha, tá? Pra pintar ela com essa cor aqui, ó. É só você pegar esse verde folha e passar nela todinha, tá? Então, esse daqui não tem segredo. Eu vou ensinar pra vocês a esfumar. E é fazer... Esse passinho aqui, ó. Porque passar ela toda na folha, qualquer pessoa sabe fazer, né? Eu vou pegar aqui, ó. Uma esponjinha úmida, tá? E vou vir, ó. Puxando... Aqui na minha folha. Ó. Eu coloco de baixo pra cima e venho sombriando ela, tá? Tirem o excesso e façam com ela meio úmida. Úmida, gente, não é molhada, tá? Úmida, ela um pouquinho molhada. Que aí ela vai espalhar a tinta. Vai fazer sombreado. Mas vocês vão conseguir trabalhar. Se vocês molharem demais a esponja, vocês não conseguem trabalhar com a tinta no EVA. Porque molha todo o seu EVA. E a sua mão também vai ficar toda molhada. Trabalhem com ela úmida, tá? Ó. Vocês vão sombriar ela. E ela vai ficar assim. Ou... Também vocês podem pegar... E fazer o contrário. Que é de cima pra baixo. Tá? Vocês podem também queimar ela com um pouquinho de laranja. E em cima desse verde, vocês podem passar um pouquinho de laranja. Eu não vou fazer isso. Porque minha tinta nem tá aqui. Nem tem tinta laranja por enquanto. E tá tudo fechado. Ó. Assim, ó. Vocês vão ver sombriando só mesmo as pontas. Tá? Esse efeito aqui, ele fica muito bonito também. Ó. Você bota a tinta daqui e puxa pra dentro. E aí, só o seu meio, tá? E vai ficar... Tingido. Sem pintar. É outro detalhe. Você pode queimar também com vermelho. Gente, eu tô sem tinta. Tá? Então, tem esses dois jeitos. Três jeitos de se fazerem a tinta. Deixar ela na cor verde folha. E passar o verniz. Que eu vou passar junto com vocês daqui a pouco. Sombriar as bordas. Ou puxar de baixo pra cima. Depois de fazer isso. A gente vai pra parte de frisar. Como que a gente vai frisar? A gente vai pegar... Vai aquecer. Na sanduicheira. Pega aqui a mão, ó. E aperta. Não machuca, tá? Porque é papelão. Ó. Vou fazer mais uma vez pra vocês verem. Deixou ele bem molinho. Tem que ser bem mole. Tá, ó. Eu venho aqui com a minha mão. Aperto ela. Como se estivesse frisando mesmo. Ó. Olha a diferença. Tá? Eu gosto... Eu tô usando muito também as flores. Assim. Não quer dizer que eu não vou usar esses dois jeitos. Eu vou usar também. Mas pra frente. Tá? Depois que eu fiz isso. A gente vai frisar a última. Que é essa daqui. E eu vou frisar uma pequenininha também. Tá? Deixa eu ensinar pra vocês a colar o arame. Vocês vão pegar aqui o molde. Vocês vão pegar a colinha instantânea. Essa colinha que eu uso aqui no canal. Colinha instantânea. Vou colocar a colinha nela. Posicionar ela aqui no meio. No centro. E apertar. Tá? Ó. Aí pra frisar maior. A gente vai ter que utilizar as duas pães. A gente pode colocar metade e metade. Enquanto ele estiver quente. Ele vai pegar formato. Depois que ele esfriar. Não adianta mais apertar. Ó. Aí eu venho aqui. E vou recortar. Em toda a minha volta. Ó. Ou eu posso colocar o formato. Né. Do. Molde. Coloco o molde aqui do lado. E dou formato na minha folha. Colocando aí as ondulações dela. Fica bom também. Ó. Todas as vezes que vocês modelarem uma folha. Vocês precisam dar movimento a ela. Tá? O que que é dar movimento a folha? A gente aquece ela aqui, ó. E vem fazendo isso aqui, ó. Ó. Então a folha, a pintura, ela é opcional. Não tem só esses dois jeitos de pintura. Tá? Vocês vão poder brincar com as pinturas de vocês. Mas essa dica é bem bacana pra vocês. Ó. Minha folha tá pronta. Se eu quiser modelar uma folha pequenininha nesse frisadorzinho grande, ó. Eu vou aquecer ela. Bota o cabinho, como a gente fez, que é melhor pra se... E aperta. E aperta. Ó. Olha o friso, gente. Como fica bonito. Com o arame é até mais fácil de fazer, porque você vai posicionar aqui, ó. Na mesma altura, um arame do outro e vai apertar. Tá? E o friso, pra fazer esses frisos das pequenininhas, são bem rápidos, ó. Porque aquece rápido, modela rápido também. Tá? Vocês podem fazer qualquer tamanho. Pequena, média e grande. Tudo vai depender do tamanho do molde que vocês fizerem. Tá? Tá? E aí, quando for, terminou, ó. Eu venho aqui, ó. Vou modelar as minhas laterais. Tá? Eu vou aquecer e dar pequenos beliscões, ó. Uma mão fica embaixo, a outra mão vai pra cima. Ó. Ó. Fazer muita. Pra vocês montarem aí o arranjo de vocês. Ó. Olha o tanto. Olha a quantidade, gente. Elas ficam muito bonitinhas, tá? Ó. E pra fazer rápido, tá? Só aramar, frisar. Essas aqui, eu utilizei um verde folha, tá? Verde folha. Esse mesmo verde folha, tanto as pequenininhas como as grandes, A gente pode passar verniz. Qual verniz que a gente passa nessas florzões? A gente passa esse daqui, ó. Verniz marítimo. A gente pega aqui a folha, tá? Pega um pincel, vem com o verniz, tira o excesso e faz isso aqui, ó, na folha. Então, eu consigo dar brilho tanto nas folhas grandes como as pequenas. E elas vão servir pros arranjos sem frisador, tá? E eu consigo fazer isso nas outras também. Se eu não quiser esse formato reto nessa daqui, eu posso fazer esse mesmo formato pra essa maior, pra colocar nos meus arranjos. Tá? E eu posso também vir aqui, ó, e envernizar ela. Dando brilho nessa folha. Que também vai ficar um espetáculo, tá? Então, vocês vão poder abusar desse vídeo. Todas as vezes que vocês tiverem dúvida, venham nesse vídeo. Vejam ele de novo, tá? E façam. Débora, eu quero fazer uma costela de adão. Gente, já tem costela de adão aqui no canal, sem frisador. É só vocês pegarem, eu vou deixar o molde mais uma vez. Vocês pegam o molde da costela de adão. Corta. Passa esse verde folha. Ou verde musgo. Se você gostar dela mais escura. E depois passa o verniz em verniz, tá? É o mesmo passo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só me chamar que eu vou jogar vocês, tá bom? Pra montar, Débora, eu quero montar um galho. Como que eu faço pra montar um galho? Vamos lá. Primeiro a gente vai começar, ó. Juntando três folhinhas. Vou vir aqui com a minha fita floral. E vou passar nela aqui, ó. E vou abrir ela. Tá? Vou fazer a mesma coisa de novo. Pra encerrar na última. A gente vai pegar agora um arame encapado. Então, eu vou colocar ele aqui. E a gente vai passar ele aqui, ó. Aqui embaixo ainda tem ponta, ó. Eu vou subir um pouquinho. Uma. E vou apertar. E vou continuar descendo. Vou vir pra minha próxima. Vou subir. Vou apertar. E vou continuar descendo. Pra não soltar, tá? Vamos. Vou vir com essa daqui. E vou fazer isso aqui, ó. A gente vai ter que apertar ela. Aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Sem dúvida, amores, volta no vídeo, tá? Dá uma voltadinha no vídeo, olha de novo. Esse daqui fica até melhor do que esse daqui. E não ficou tão alto. E assim vai ser meu complemento pra flores. Débora, eu quero montar uma muralhinha de folhas. A gente vai pegar aqui, ó. A gente vai começar por lá em cima. Vamos encapar aqui, apertando com a minha fita floral. E a gente vai começar a colocar folha, tá? Esse passo aqui é bem simples. É só começar a adicionar folhas. Ó. A gente vem descendo. A gente vai vendo onde não tem. Vamos continuar aqui adicionando folhas. Tá, ó. Pra fazer um galinho bacana, varia de oito a nove folhas. Esse molde que eu tô dando pra vocês, com uma folha de EVA, vocês vão conseguir fazer cem folhinhas dela. Eu consegui fazer cem, tá? É muita folhinha que dá pra aproveitar em botões de rosa e rosa conjugada mirim P, que já tem aqui no canal, tá? Tem aula dela. Ó. Depois é só arrumar. Olha como fica charmosa. Pra ser sem frisador. Ficou muito lindo, meninas. Ficou muito show. Eu amei isso aqui. Ó. 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 Vou encerrar com a minha última aqui. Tá, ó. Então, com uma folha de EVA, vocês fazem muita coisa. Essas folhas pequenininhas são uma folha só. Tem cem folhinhas. Não tem mais do que uma folha de EVA nesse potezinho que eu tô mostrando ali pra vocês, tá? Eu só fiz uma folha. Eu só fiz uma folha. E aí vai variar. Se vocês quiserem utilizar aqui o verniz. E vernizem antes de colocar os aramezinhos aqui, tá? Então, tá aí mais uma dica muito legal pra vocês aqui no canal sem frisador, tá? Eu espero que vocês gostem da nossa aula. Vocês vão conseguir aí fazer também as outras aulas que tem aqui no canal com essa dica nova. Ó. As folhas ficaram incríveis, gente. Ficou muito lindas essas folhas. Olha só. As folhas grandes. As folhas pequenas. Galho de folha pra colocar assim, ó. Pra encher o arranjo. E um galhinho mais escurinho. Eu acho que eu vou passar um verniz aqui antes de tirar foto pra colocar no Facebook. Mas é isso aí. Essa foi mais um passo a passo aqui da Débora Artes pra vocês. Me ajudem aí comentando esse vídeo, curtindo, tá? E falando aquilo que vocês precisam que eu grave aula. Esse daqui é uma aula que vai pra aluna que colocou um comentário pedindo, tá? Eu fiquei dois dias elaborando isso aqui pra trazer pra vocês e tentar trazer o meu melhor. Beijo, gente. E até a próxima aula. Eu quero agradecer a você que ficou até o final. Espero que vocês tenham curtido, ó. Eu montei dez folhinhas dessas maiores do tamanho do nosso frisador, tá? Eu vou deixar o molde pra vocês. Isso aqui eu vou usar num arranjo sem... Arranjo de botões de rosa sem frisador. Isso aqui, ó. Essas folhinhas aqui, vocês podem utilizar na rosa mirim, que é a de nove centímetros. Que tem molde aqui do canal, que vocês podem usar aula sem frisador. Isso aqui é galho pra complementar os arranjinhos de vocês. Vocês podem colocar em todos os tipos de arranjo que vocês fizerem pra encher ele, tá? Lembrando que eu só gastei duas folhas. Esse daqui foi o diferente que a gente fez, mas vocês podem colocar atrás, usar pra orquídea, tá? Fazer o que vocês quiserem com essa folha. E essas aqui são só a pintura, tá? Esse daqui é um galinho que a gente coloca fixo. Então, eu não dei movimento nele. Olha como é que fica atrás. Acabamento top. Olha na frente. Passei verniz marítimo vitral, tá? Ele é um verniz maravilhoso. Vocês encontram em lojas de material de construção. O único problema dele é o cheiro, tá? O cheiro fede um pouquinho, mas a economia é grande. Vocês que já gostaram, curtam, compartilhem esse vídeo. E espero vocês na nossa próxima aulinha aqui do canal. Beijos, amores, e até a próxima aula.